Para retomar o crescimento econômico, o Brasil conta com a iniciativa privada para alavancar investimentos na área da infraestrutura. Para isso, prepara projetos que podem atrair investimentos e gerar emprego e renda. Desenvolver a infraestrutura do Brasil, esse é o desafio do Programa de Parcerias de Investimentos. E o país tem hoje uma das maiores e mais relevantes carteiras à disposição do mundo. Entre as prioridades, projetos de saneamento, tecnologias 5G, ferrovias e o setor portuário. É do setor privado que nós vamos encontrar esse caminho para o crescimento via investimento em infraestrutura. Só no ano passado, os investimentos realizados no âmbito do PPI vão trazer para o Brasil mais de 440 bilhões de reais de investimentos. Em julho, foi sancionado o novo marco legal do saneamento básico, que prevê a universalização dos serviços até 2033. Só a agenda do setor, que envolve infraestrutura de água e esgoto, drenagem e resíduos sólidos urbanos, vai consumir 700 bilhões de reais. Investimentos que hoje o governo não consegue bancar sozinho. Apostar nas parcerias é apostar em mais investimento e apostar também na qualidade da prestação de serviço ao usuário, sendo regulada diretamente pelo poder público. Executivo e legislativo têm trabalhado lado a lado para modernizar as leis que favoreçam a abertura de mercado. E o governo reforça. Essa agenda de parceria com a iniciativa privada segue firme. Sabemos que para enfrentar essa crise e no pós-crise de saúde, vamos precisar muito desse ambiente regulatório ok, favorável para os investimentos privados, para conseguir colocar todos esses projetos na rua e atrair de fato esses investimentos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.